Eu tô magabando, rosto de espalha Eu tô magabando, rosto de espalha E aí Ayo, Bo E aí Ayo, Bo Manis E aí Aro soma E aí Ayo, Bo Pagama Terus, Bo Seja de lá E aí Seja de lá E aí Tempap E aí 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 Aro E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Boca, Pai, Pai, Pai